Depois, na hora de fazer o canteiro, precisa cavucar, precisa cavucar lá, pra fofinhar a terra, esse canto aqui, ó. Vocês vão usar. Quero fazer dois canteiros pra vocês vão até ficar bobos. Ficar até bobos. Quando começar a dar cebolinha certinho, as pedras, aquelas pedras que tá lá que o senhor quer pôr o fio de fileira, as pedras, o senhor quer pôr o pé pra segurar a terra? O vovô, pra devir um canteiro. Porque vai ser um canteiro perto do outro. No meio dele tem que ter a pedra também, ó. O vovô, ó. Pegar daqui e ali. Ó, você permite que nós criamos um canteiro pro senhor lá? Você permite que a gente faz lá pro senhor ou não? Vai, faz. Aqueles tijolos, se não tem um quadro de tijolos assim, eu vou tirar eles. Então, você permite que a gente faz lá e deixe em ordem pro senhor fazer? Te entrega pronto o canteiro? Nós fazemos. O tio Liscarlo, o tio Liscarlo pode fazer o canteiro e entregar pronto pra você? Pode? Pode. Tomar o que eu quero. O senhor me dê a medida que o senhor quer, nós fazemos. Eu sei. Eu quero, antes de fazer o canteiro, acertar tudo aquela terra pra deixar ali, repinha. Porque tá gente caroço lá, sei lá isso de longo. E eu quero deixar ali, repinha. Vocês vão ver, senhor. Tá.